A polícia falou assim, não, tô aqui com o MC Kevinho, que os pessoal lá fala tudo puxado, né, Kevinho. Aí acho que o outro polícia falou, Kevinho? A mulher falou, não. Esse menino é muito bonzinho, o Kevinho. É o Kevinho. Se fosse o Kevinho, já tava parado a cidade inteira. Na hora o bichão falou, que? Você quer ver o poder? Você vai ver agora então, eu já vi logo o vídeo. Eu falei, viado, eu posto essa caminhada não, mano. Vocês nem na viatura? Você vai arrastar, não posta, você vai arrastar, não posta. Aí bololou, aconteceu, o bagulho desenrolou, chegou no quarto ali. Chegou no quarto, nós não tava no hotel junto, nós tava ele no hotel e no outro. Na hora que eu chego assim, caramba, bololou, mano. Não acho que ninguém fique sabendo, pum, que dê tudo certo, vamos que vamos. Na hora que eu abro o Instagram. Página de fofota logo o vídeo. Não, ele postou o vídeo, mano, no perfil dele. Falei, você é louco, velho, arrasado. Você deu um salve nele, quem que se mandou uma mensagem pra ele na hora? Oi?